Eu quero ver todo mundo cantar, tia Pelo índio é tipo, na boca, não pode faltar Todo mundo me sentiu, e te levantar, não cansa Pode conseguir sua direção, mas não vai ser o sangue bom A nave está estacionada, a roda não pode faltar Pode falar, não pode diga-se A garganta, não vai ser, a cor do caixa Não vai ser o rei, na hora do catar, que eu vou dar A cor da entusão, eu vou dar a outra posição Tem como ordenar, na nossa patarinha, a minha filha que resta Não acredito que estou, na entrada de tudo que está lá Ela já voltava assim, vou, vou, vou Olha o que está, olha o que está, olha o que está, olha o que está É o que estou forçado, é o que estou forçado É o que estou forçado, é o que está, olha o que está, olha o que está É o que está, olha o que está, olha o que está Pois é, faz é o que eu me tomei É o que está, olha o que está, olha o que está Mas é que hoje tá tão diferente Também está esse amor da gente Não sei que eu pinto dentro do moleque Entragar o que já vai tomar o que é que Pento também que vende a vergonha Hoje aqui conheci mais um ano Já mais um tempo eu me sinto sozinho Eu tô com medo desse meu caminho A carne que diz a dor não vai ser lá Essa vida tem culpa na dor Eu não sei o que é nenhum problema Já eu vejo em cor A família de um todo meu amor Tá parecendo a minha feita Não consigo haver interventação Pelo meu coração aqui Botefau, aqui Botefau parece um paraíso Que o lado do inferno Tá aqui o sol Como o reino Tá ligado? Que a vida me canta Essa daqui ó É a dona oeste, moleque É a dona do inferno É a dona do inferno É o tipo de que ele está Louco 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 Lão do inferno Vai levar vida no sorriso É bom passar no suco Louco Louco O que é o da dona do inferno É que tu só Louco 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 Tá ligado? Tchau, tchau Pai, papo, sei Eu tô querendo ir dormir na casa das primas Então não quero mais ou menos dar o fim Eu vou dormir lá em cima Na casa das primas Eu vou dormir lá em cima Eu vou dormir lá em cima Na casa das primas Eu vou dormir lá em cima Eu vou dormir lá em cima Eu vou dormir lá em cima Na casa das primas Eu me sinto mal Chupi a calar Novia pode estar Ah, nós falo também A tempo da fase Ó, nós não havia canta Eu vou dormir lá em cima 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 Com essa balada, moleque, a camisa da seleção A bomba em pé do Brasil, e no pé o naquidora A gatinha faz desnilo, vivendo tudo isso Fala aí, piquei não, faz menina que gostou Aí moleque, essa chama não é que se é Essa chama não é que se é Aí moleque, tá ligado? Aqui, o íntimo do reprensa, moleque Nós é 24 horas Tá ligado? A nós é 24 horas De noite, tarde de manhã E para não perder o sangue da paz A gente o buraco, de barra, de barra, de barra, de barra, de barra, de barra Pra poder ficar fechado, todo dia, toda hora Mas tem tudo, tá na mão, uma bomba e um barco Trabalho, perco, da quadrilha, a sacada Corrada, faz desnilo, a menina Correu, é de noção, um dia, tá naquele jeito Correu, é de noção, um dia, tá naquele jeito Correu, é de noção, um dia, tá naquele jeito Mas a minha voz do coração tem que ser Viva da balada, ou de brata, de foto, aparelho Atras dela, corte, de brinquedinho Tinha na porta, caba de vermelho Que se não é da barriga, que eu me dando o que eu me prende É que se eu gostar da idologia na cidade, a terra já A gente está passando, a cara é a vida, é Que se chama porra, que se tem que ficar A gente está me colocando, que é o que a gente vai ouvir Mas a gente está passando, a algum tempo eu não faço a vida Eu não faço a vida, mas a gente está passando Eu estou a ver, que se tem que ir Me apelirai, que é esse papo, que é o que eu me dando Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré Eu vou largar nessa de moro no cabaré Lá eu fico a vontade, continuando de mulher Lá eu fico a vontade, continuando de mulher Lá eu fico a vontade, continuando de mulher Está em casa, a dia de soportar esse aí, ó A luta de cada dia, meu carinho, não vai ficar assim, ó No repensar, tá fãs de quatro, deseando de morar Tira estudar, todo é, um parceiro, é do lado Cada uma caminhada, uma de iluminada Sempre que ande o domingo, aqui o inferno, ó E que vai dar a sua vida, é como todos os pais E tremei com o contato, com o titão, com o coração E com o outro lado, tá virou em casa, no anito, com o cobrado E com o outro lado, tem que ser que sobrado E não tem que ir, hum, 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 hum A luta de cada dia, tá ligado Eu quero saber que tem o destino, tem ali, é da festa E aí? Tá cheio de pressão Que era um moleque, só as gatas Vamos pro ver Demorou moleque, então vamos que barra E aí, tá Vamos lá, né? Tá que bom moleque, vira moleque Tá, moleque, vai lá no travesso Atenção, tá bom aí Vem, murro que pega Parabandina, rapazera Razante de nada, tá comendo Por essa vila, por essa vila Razante de nada, de casa E tá tirando, sai, fica afetiva A família, minha viva que já tá querendo Que nossa viva tá profita Razante, por essa vila, essa sacanagem Fala com nós, que nós já tá morando Mas se não chega na humildade Que amor, amor, amor Ela não tem o risco Fica por essa vila, que não fica afetada Mas se ela tá mentindo Vem, eu faço minha filha Eu sei que ela não vai vir a partir E nós pega a serra Razante Só é o que é de pensante Caricado, pesado Caricado, pesado Fortalecendo a perda para hoje Nunca peitado, mas que eu não sei Recolhendo na pecadoria O dinheiro do país não sobe, não vem Olor a vida do cara Brincado, não tô falando a verdade Mas o carro não importa É o que é de pensante Não o cara não importa Caio, não é doido Deixa pra mim É o que é de pensante O carro não importa Certo, uma vila Pássaro, pesado Pássaro, pesado Não é o que é de pensante Não é o que é de pensante É É O que é de pensante Que posse Quando o arroz é que se causou Tô, tchau, tchau Quando o arroz é que se causou Para a batida, o risco É o passado do fogo Tô, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado por assistir O que é 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 o que é? A CIDADE NO BRASIL Vale a vontade, o mundo está na volta E você vai ficar na vontade Já se pode levar mais para a minha Mas por que não tem nada Faz a tua vida em sua mente Aqui tem água ispensa E eu vou ficar tudo bem Agora com o eu não vou te ver E a vida vai estar Uma pessoa pode virar Não vai ver o que vai dar Quando o que aconteceu é na sua casa Música O que vive a ideia de amar, se identifica, se importar, se criticar, se desgaste, se doação, se doação, se doação, se doação, se doação, se doação, se doação. Oi o que vive a ideia de amar, se interessa, se fraudulenta, se doação, se o hotel, se divina uma festa, seendas, se o canal, se liquidou. Fala, pede, atingar, devo bater Vai durar o vento, vou dar uma vez aqui na próxima Essa daqui, essa ideia moleque, quando a finalizar fica linda Fica com essa daqui assim ó Na porta de casa, só me pôr Vai durar, vai durar, vai durar Vai durar, vai durar, vai durar Tá na hora da desabida, faz parte da chave A gente vai ver a pena, vai durar Me tropeu de um lugar, que se eu tá curado Eu tô me importando, que se eu não tô O negócio é por quê? O negócio é preciso na fierta, apagar tudo rápido Poderente essa outra, cadar na linha de crime Na cidade fora teve nada, não sei A minha propíönジо bactima foi pra ver Só confrem tudo, fracassado choveu O negócio é levado, três rosas fracassado Não aceita com brainfian, não recol Age Não goce é confechera É o que? É o que? É o que é melhor Só me envolvorento na summer Ei, ta humildades, me gostou do Internacional 1 É isso aí pessoal, vamos abrir uma roda aí que agora vai ter uma roda de capoeira bem distinto aí.